Muito bem, estava aqui a jantar com os meus filhos e meus sobrinhos, estávamos a conversar um pouco sobre donativos, o último donativo que fizemos de mantas para o centro de saúde de Moabsa e Machanissa. O meu sobrinho aqui diz que ele vai doar muito mais coisas, então eu depois de ouvir o plano dele, gostaria de partilhar aqui com todos os outros para poderem perceber a ideia e a filosofia dele. Um momento, explica um pouco, não é? O que é que tu vais doar? Eu vou dar carro, casa, carro, casa, mancha, cama, cadeiras. Então tu vais fazer o que? Vais construir um bairro? Para todos. Para viver, andar no bairro, com carros, casas. Vais construir um bairro, as pessoas vão viver no bairro, vão ter carros, casas, mantas também. Quanto é tudo que estamos fazendo. Tudo que estiver lá, não é? Ah, ok, ok. Portanto, esta é a ideia de um dos meus sobrinhos, de tantos sobrinhos, tenho esta ideia de um deles, portanto, de construir um bairro. No início ele começou por falar que ia doar carros. Eu disse, mas as pessoas não têm condições, não vão poder conduzir os carros. Não tem condições. E ele depois de vir, disse, não, eu vou criar as condições para as pessoas, hoje, eu vou construir as estradas, vou construir casas, vou construir, portanto, garantir que eles tenham condições para ter carros. Portanto, são iniciativas de miúdos, crianças como estas, que acompanham-nos, seguem-nos e que também depois acabam tendo sonhos e visões e que se alimentarem esses sonhos e visões, portanto, transformarão este nosso país, este nosso mundo. Só gostaria mesmo de partilhar isso com todos vocês, para acompanharem uma das nossas conversas num jantar simples deste sábado. Obrigado. 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 Obrigado.